Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na rua Miguel Petrone. 24 de dezembro de 2019, São Carlos. Em 300 metros, na rotatória, continue em frente na rua João de Guzzi, rua Miguel Petrone. Estão vendo que o bairro parece que ficou lá para a esquerda, São Carlos é outra cidade. Em 400 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na rua João de Guzzi ou Miguel Petrone. Fui halfu. Both mozada em 2, mostamos na rua de 15 metros e 좋아하는 rita. Saia da rotatória para a rua João de Aguzzi. Em 800 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Bruno Rugeiro Filho em direção a Fazendas Históricas. Olha a jaca.